Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar mais de vocês de Roblox. E hoje eu estou aqui, junto com minha mãe. Olá, pessoal, tudo bem? Mas, pessoal, tem algo estranho, não tem, mãe? Tem, gente, adivinha quem está gravando? Só eu! É, mãe, mas eu acho que é o sorveteiro que está gravando. Hã? Acho que é o sorveteiro que está gravando. Por quê? Não, estou brincando, gente. O amor está gravando! Gente, sou eu, sou eu! Hoje vocês vão ver a minha visão. Ó, já peço paciência aí, hein, gente? Vocês vão ver eu morrer muito. Oh, não, né, pessoal? Porque a mãe me lembrou muito no parkour. Vai que eu faço bonito justo hoje. Verdade! Então, bora começar, mãe? Bora lá! Estamos aqui numa sorveteria, pessoal. Olha que bonitinha essa sorveteria, galera. Que fofinha. Pode ir, mãe, pode ir na minha frente, vai. Uou, você está gravando. Ai, gente, a pressão, a pressão, eu estou nervosa. Gente, derrubaram o granulado, né, aqui, no chão, com cobertura. Olha que fofinho todo coloridinho. Que desperdício de granulado e cobertura. É para pegar essa bola de sorvete? Não, não dá. Acho que não. Muito grande. Olá, tudo bem? Olha! Sorvete tudo jogado, galera. Entramos na aula de sorvete, mãe, onde fazem essa sorvete. Olha, sorvete de caramelo, de morango... Ai, por enquanto eu tô indo bem, gente, eu tô nervosa! Vai, mãe, pode ir. Galera... Sorvete, né? Ai, morri! Morreu, Ju! Nossa, gente... Não, é que bem na hora que eu fui pular, eu olhei assim para a caixa de sorvete, sabe? Oi! Oi, mãe! A moça está me dando um oi aqui. Ixi, olha as bolas de sorvete saindo aqui. Nossa! Vamos esperar, galera. Ah, mas a bola voltou para trás! Bem na hora! Corre, corre, corre! Vai, vai, vai! Vai, mãe! Beleza, beleza, beleza! Ai, gente, eu não acredito que eu tô conseguindo! A felicidade da pessoa. Eu não quero fazer feio para vocês, pessoal. É, pessoal! Olha, tem uma criancinha aqui embaixo! Olha aqui embaixo! Ô, Turquinha, o que você tá fazendo aí embaixo? Eu vim pela sorvete escondido! Ai, sério! Que gostoso! Você me dá um! Não! Vamos ver o que tá escrito aqui. Look the door... Ah, pra encontrar uma chave! Bom, acho que eu já sei por onde, né? Deve ser por aí, né? Vamos lá! Ih, labirinto! Vai, mãe! Sempre tem coisa no túbulo de ventilação. Ah, labirinto não! Vamos por aqui. Ah, morri! Bom, não é... Não vem por aqui, Ju! Ó, só tem um último caminho, acho que é por aqui. Achei! Será que eu consigo entrar com a mesma chave? Achei a chave! Vamos ver, mãe, pera aí! Então vem que eu vou esperar. Ah, não! E tá pra mim, né? Pera aí, pera aí, que eu... Que eu meio que cliquei com a chave e ela sumiu da minha mão. Sério? Tô voltando! Vai, vamos tentar lá junto com a Ju, gente. Quero tentar entrar junto com ela. Vamos ver se vai dar certo, né? Espera! Mas a minha chave sumiu? Ué! Ué! Pera aí, vou lá buscar. Você vem junto, né, Ju? Vou lá também, gente, pra garantir a chave, né? Aham. Pra que lado que é? Pra que lado que é? Quero morrer de novo. Pega. Aqui a chave, que tá escondida. Tenta me achar, mãe. Tá escondida. Ah, você me achou? Beleza, peguei. Ok. Agora vamos voltar... Pra cá. Pra sorveteria e tomara que ela não... Gente! Que pertença! Bom, o que vai dar? Aê! Ah, eu consegui entrar com você. Que bom. Não precisa fazer nada, galera. Pula aqui no donut! Aê! Vem, mãe! Nossa! Nossa! Eu arrisquei, hein? Pera, será que pode pular nesse chocolate? Como assim? Qual chocolate? Esse aqui é de granulador. Será? Como assim? Esse aqui do chão? É... Não, não pode. Ah, não! É que eu encostei uma hora, mas eu não tinha morrido. Eu passei... Hum... Aqui temos vários sabores de sorvete, ó. Ah, galera! Morri! Não! Tô fazendo feio já, hein? Não, mãe. Tá indo super bem, gente. Ah, gente. É a primeira vez aqui, né? Fazendo um parkourzinho pra vocês. Quando a mãe tá gravando, né? Porque a gente já fez vários parkour. Sim, mas pra vocês verem a minha visão, né? Que vocês vivem pedindo aí. Sim. Ó, tô aqui junto com a mãe. Ixi, não. Ju, vou te esperar. É um labirinto. Ai! Tem o menor que tem por onde ir. Ó, sempre vai pelo caminho certo. Ai, eu tô perdida já. Ai, gente! Eu tô assistindo você, porque qualquer coisa... Nossa! Nossa. Olha o tanto. Gente! Galera! Ih, tá mudando a volta. Oi! Aqui, ó. Nossa, que fácil! Ah, foi tranquilo, gente. Nossa. Não, não, bicho. A gente tá no freezer. Ele tá congelado! Ai, gente, tadinho dele. Ele tá sozinho. E eu vi ele acenando, hein. Não tô doida, mas eu vi ele acenando. Tá parecendo um Smurf. Verdade. Olha ele acenando. Ai, que meditinho. Ele tava dançando. Ó. Que gracinha. Nossa, gente, esse sorvete já congelaram aqui, hein. É, ele tem... Picolé agora. Hum, gente. Só que tá escorregando. Mas eu prefiro sorvete de bola cremoso. Ai, eu gosto de picolé também. É, mas eu prefiro o sorvete de massa mesmo. Ó, então tá aqui. Esse daqui é pra você, ó. Tem bola aqui. Hum, gente. Chocolate, creme, morango. Mas o que que tem a ver, Tana? E pra completar, você coloca um donut. Vai que gosta de comer junto. É, né, gente? Nunca se sabe, né? Ai. Consegui. Nossa. Ah, não! Ai, o corpinho da Ju! Mas... Nossa, gente. Ó, que... Ai, galera. Não, eu sabia que eu ia morrer nesse. Essa amarelinha tá difícil pra mim, hein. Nossa, o que será isso? Umas canetinhas? Caneta na sorveteria. Nossa, eu não entendi o que que é isso. É uma seringa, será que é injetando sabor? Sei lá, não entendi. Deve ser. Acho que mistura sabor. Esse aqui parece ser de cera. Ah, não. Esse aqui é de escolher, galera. Será que vai funcionar aquele truque? Vamos ver. Hum. Vai, mãe. Unido, unido. Eu acho que essa daqui, ó. Tava sólida. Aê, próxima. Vamos ver. Não vai ser a do... A Ju caiu. Não, eu não caí porque eu fui na colher, mas... Não, parece ser sólida essa. Será que é essa? Todas são sólidas? Não, não. Uh, passei pela certa! Não, acredita! Eu passei pela certa. Uh, uh, uh. Essa aqui era do meio, essa aqui é do canto, né? Ué, mas todas são sólidas. Gente, a sorte, todas estão sólidas. Eu achei que dava pra fazer aquele esquema. Opa! Hum. Foi. Vem, 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 vai! Aê, gente! Tá, vamos, mãe. Hum, que delícia! Sorvete. Bora lá. Sorvete. Não! Tchau! A alegria das crianças. Olha lá, ele deu tchau pra mim, é, foi tchau mesmo. Oh! Pode pisar no granulado e a cobertura. Sim. Não pode pisar nos objetos, né? Nos objetos de sorvete. De comida. Sorvete. Sorvete derretido. Cuidado pra não escorregar, mãe. Levar um tombo. Ai, galera, que legal. Nossa, olha aqui! Ah, o que é isso, gente? É um gorila, é o Donkey Kong. Ele é um gorila no disco voador. E um balde na cabeça. E ele tem uma perna de pirata, sabe aquelas pernas de pau? Nossa, que diferente ele, não? Aham. O que é isso aqui? Que legal. Tutorial. Touch the button, isso que é... Ah, vamos descobrir sozinha. Nossa. Ah, tá. Entendi. Ah, o que é isso? Uh, uh. Olha lá, lá tava dizendo lá que era pra encostar no botão. E eu acho que ia encostar no botão pra matar esse bicho. Não sei. Só que tem três, né? Uh, nossa. Eu tentei encostar aqui, tá? Olha lá, olha a vida dele. Ah, morri com uma bola de sorvete. Ah, morri. Ah não, não morri. Congela. Achei que tinha morrido. Estamos congelando a gente. Olha lá, Ju, tá vendo que a vida dele tá quase? Ah, tamo congelada, Jota. Pera. Você vai morrer agora, seu boss. Hã. Pera aí. Que... O boss tá quase morto, galera. E aqui? Oi, gente. Nossa, gente, será que tem uma sequência? Eu não sei, vai. Eu tô clicando tudo que é botão. Eu também. Ah! Olha lá. Caiu. Yes, tá, dá aí. Faz o que agora? Espera. Ah, ele voltou. Como assim? Ele voltou, gente? Não. Ué? Ué? Nossa. Não entendi. Será que tem que matar ele? Ah! Ah, não. Será que é porque a gente tá em duas? Não sei. Calma, deixa você lutar sozinha. Nossa. Vai, mãe. Luta sozinha. Eu acredito em você. Não, eu tô congelada, gente. Nossa. Aham, beleza. Vai, mãe. Vai. Olha lá, tá quase, gente. Nossa. É, a mãe também tá quase morrendo também. É, tô quase morrendo também. Vai, mãe, que a vida dele tá baixando. Ai, gente, que difícil. Ui. Só tô olhando aqui pela janelinha. Ó, viu? Porque clicar no botão não dá, né? Não, não dá. Ou dá. Não, não dá. Ó, ele tá quase morrendo, mãe. Nossa, falta pouquíssimo. Vai botar o botão aí, gente. Será que é para onde as bolas miram? Não sei, não entendi. Ai, ó, aparece lá em cima. Estrela, mãe. Clica na estrela. Parece em cima onde ele tá com sorvete. Ih, gente. Ah, tá. Ele morreu. Morreu. Tá, e agora? Aê! Aê! Nossa, mas você teletransportou todo mundo que tava no parkour. Sério? Ah, morri! Tá perto. Nossa, vocês morreram aqui. Gente, a lógica... Ah, aparecia lá qual botão na sequência que você deveria clicar, gente. Ah, e só no final que a gente foi descobrir isso. Não, eu achei assim... Tinha uma palavra lá em inglês que eu não entendi. Então, falei, né? Deve ser só clicar no botão. É, só clica, só encosta. Pessoal, se vocês gostaram aí da minha participação, já deixa aí seu likelation, né, Ju? Isso aí, pessoal. Já vai deixando bastante likelation aqui no vídeo. De escape. Isso mesmo. Mas só ficando... A mãe vai ficando por aqui, gente. Se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou do likelation, se você gostou do vídeo, 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 tchau! Tchau, galerinha!